Na verdade, a gente não faz planejamento a longo prazo, nem a médio prazo. Vamos dizer que a gente faz a curto. A gente pensa jogo a jogo, a gente não tem aqui uma matemática exata de quantos pontos a gente precisa para classificar. E também a gente projetar, voltar com quatro ou com seis pontos, nós já estaríamos pensando no segundo adversário, que é o Porto Velho. E a gente não entende futebol dessa maneira. Claro que a gente tem a ambição de ir lá e buscar duas vitórias. Mas no primeiro momento, o nosso foco total é o trem, de fazer um grande jogo, de buscar os três pontos. A gente respeita muito o adversário, que venceu na última partida pelo estadual e precisa vencer dentro da Série D. A gente vai fazer de tudo para buscar o resultado positivo, que é o nosso primeiro objetivo. E depois sim, a gente pensar no segundo confronto fora de casa, que é contra o Porto Velho. Sobre o gramado, é difícil a gente opinar, porque a gente vê só pela TV. Então, me pareceu um gramado de qualidade, a gente espera que seja mesmo. Mas isso aí, se o campo estiver bom, ele vai ser bom para nós e vai ser bom para eles. Se estiver ruim, vai ser ruim para as duas equipes. Não gosto de ficar aqui arrumando desculpas. Sobre a equipe do trem, é uma equipe de muita qualidade. Também não vamos falar muito, senão não vamos dar arma para o adversário. Mas é uma equipe de qualidade, uma equipe que gosta de propor jogo. Alguns jogadores muito interessantes, como o Balão, um jogador muito inteligente, com muita qualidade. Faz a iniciação de jogo da equipe do trem. Conseguimos observar as duas primeiras partidas do campeonato brasileiro e também do estadual que eles vêm jogando. É uma equipe de qualidade, que gosta de ter a bola. Mas a gente se preparou bem, tivemos uma semana boa de treinos para chegar lá e conseguir marcar e neutralizar a equipe do trem. A gente vai manter a base, com certeza, mas a gente não vai confirmar a equipe que vai sair jogando. A gente tem à disposição agora o Juan e o Ítalo, que já vinham treinando. Principalmente esperando o Ítalo a regularização de contrato e também a parte física dos dois. Estão à disposição, a gente está observando a melhor estratégia. A gente manteve todo o time que jogou, também treinou opções com o Juan e com o Ítalo. Até o momento do jogo a gente vai esperar, mas a gente espera definir o que for melhor para o Amazonas. Logística muito boa, na minha avaliação. A gente conversou muito desde o início, até antes de começar a competição. Nós já conversávamos com a direção e o departamento de futebol sobre a situação dessas duas partidas. Por o jogo ser na segunda-feira e no sábado, a gente jogaria na segunda. Provavelmente conseguiríamos voo só na terça. Chegaremos aqui praticamente na quarta, treinaremos quarta, na quinta e na sexta teríamos que viajar. Então o clube fez um esforço junto com a CBF e conseguiu que a gente ficasse uma semana fora de casa, onde os atletas, a gente vai ter uma viagem a menos, porque a gente vai, não vamos voltar até Manaus. E a gente fica em um hotel bom, vamos conseguir treino, academia. O jogador descansa bem, a recuperação de um jogo para o outro vai ser excelente. Então a gente tem que só agradecer ao clube que conseguiu fazer essa logística junto com a CBF. E a gente tem certeza que os jogadores vão estar em uma condição física e também recuperados fisicamente para as duas partidas. Fechou a seda, obrigado.